Esse curso foi excelente, mudou completamente a minha vida, ajudou tanto no meu relacionamento com os meus familiares, no meu trabalho, isso sim influenciou muito e é um curso que eu recomendo para qualquer pessoa. Eu sempre falo para as minhas amigas, se você tiver a oportunidade, faça o curso do Tadeu, é excelente, não tenho que falar assim, não é bom, é top, vocês podem fazer assim de olho fechado, que mudou completamente como eu sou. A parte do autoconhecimento que eu tenho, que eu resgatei memórias desde quando criança e agora foi assim, e eu vejo que tudo está ligado, então melhorou 100% de como eu sou. Hoje, agora, esse 2019, eu sou uma nova pessoa, só vamos dominar o mundo.